Olá meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Alisson, criador de mutação. Pessoal, vou mostrar o asas negras aí, ó É, botei com uma fêmeazinha aí e já tá vindo novidade aí, pessoal, a fêmea já está cheia, perto de botar, né E tá tendo bastante filhotada aí, como vocês estão vendo aí, ó A criação tá aí na todo vapor, né Vamos lá pro vídeo lá, pessoal Pois é, pessoal, ele tá aí, ó, comendo a raçãozinha, a fêmea já está dentro do mim É, eu já vi ele cruzando já, ó, é o asas negras, né Ele tá com a fêmea de Texas aí meio diluída, pessoal, botei com ela aí porque Todo filhote que vinha aí, entre macho e fêmea, vão vir todos os portadores, né Não vai vir nenhum naco ainda aí, né E eu já fiz o quê? Já separei essa Texas aqui, ó Essa Texas aqui é uma filha de fulgão pro Texas Já deixei separada pra ele, né Ó, a fêmea dele lá saiu Ó, o alveiro já bem baixo já, ontem eu vi cruzando E vamos mostrar aí a filhotada aí pra vocês aí Olha o tanto de filhote que esse casal aqui tá, pessoal Olha o tanto, olha o que que é isso, quer ver? Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito filhotes, né Oito filhotes desse casalzinho aí, ó Que é o macho citilante com a fêmea Texas aí, né Uma Texas malva com o macho citilante aí, cinza aí, né Estão com oito filhotes Outro casal aqui também que tá com bastante filhotes, né Vou mostrar pra vocês já aí Que é essa fulva aí O Spex Olha o tanto de filhote também, pessoal Rapaziada, olha o tanto que já nasceu aí E esse outro ovo que tá cheio, né Tem que observar lá no final, ó Deixa eu ver se a tampinha aqui não cai Aqui, ó Tem um bem pequenininho aqui Que nasceu hoje, ó Ó, aquele lá no canto lá, ó Esse ali, ó Ele nasceu outro Acredito que aqui também deve estar com sete a oito, ó Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Sete filhotes, pessoal Tá rendendo aí, né Os três tipos começaram a render aí Graças a Deus aí A criação tá top, pessoal Aqui tem outro casal aí Deixa eu ver se já botou Ó, cinco ovos Esse casal é recém formado Tava no viveiro, né Passei com a gaiola aí E aqui tem outro casalzinho aqui também Só que esse casal aqui tá só com três filhotes, ó É a fêmea Texas Aquela Texasinha Com o macho Com o macho albino É o albinozinho aí Né Vai pra lá, mulher, vai Vai pra lá Deixa eu ver seu filho Ó, tá com três filhotão já Tá tão grandão já Tenadinho Pra ver a cor que vai ficar aí, né Aqui tem outro casalzinho Que é o arco-íris, pessoal Ó, com aquelas fêmeas as claras Já nasceu também Rapaziada Tá começando a A nascer todos, né Aqui também tem um casalzinho aqui Só que não nasceu, ó Seis, sete ovos Aqui são dois furos mesmo Um oparinho normal Tá com muito filhotes Muito ovos aí Tudo cheio também Aqui eu já atualizei pra vocês Tem esse casal aqui também, pessoal Que eu ainda não olhei O ninho dela Quantos ovos Cinco ovos Também todos Cinco cheios Pelo jeito Esse casal já teve Uma ninhada bastante Top aí E tem outro casal aqui, ó Casal de arco-íris O macho malvo aí A pena é normalzinha Tá com um ovo, né Vou mostrar pra vocês aqui Na verdade já tem Três filhotão, né E quatro ovos Vamos ver se vai nascer tudo aí, né Vamos ver aí Vamos torcer pra nascer todos aí Aqui tem Aquela feina de Texas Canela Tá chocando aí, ó Começou a botar Três ovos Essa feina aqui Eu tô com problema com ela, pessoal Mas com os demais aí não, né Vocês viram aí que tá tudo Tudo andando bom Tudo andando bem Essa feina que tá solteira Aquela feina dos vinhos cruzando, ó Três ovos Só vai saber que ela tá sozinha Não tem março com ela Tá sozinha aí na gaiola Esse casal aqui Eu tirei os Funinhos Que a fêmea Não nasceu nenhum filhotinho Esse casal aqui É um novo casal que eu formei aí Ó, um citilante violeta Muito bonito Olha a marcação da asa dele Bem perfeita, né, pessoal E ela é uma Texas Azul É Eles estavam no viveiro Cruzando Eu botei aqui Ela começou a preparar o ninho Mas ainda não botou, pessoal Mas vocês podem observar lá, ó Que o ovário dela Tá bem baixo, né Bem baixo mesmo Aqui tem o outro casalzinho Aqui também Que Já está com o ovo Que é esse Texas Com aquela fêmea furro Vou mostrar pra vocês Tá com seis ovos aí, ó Fêmea furro malva Seis ovos Essas casinhas que eu fiz aí Tá dando bom Estão Não estão estranhando, né Estão chocando normalmente Aqui tem outro casal Aqui já é do projeto Texas Canela, né Deixa eu ver quantos ovos Ó Dois filhotes Ele tá com papão cheio, ó Pessoal A fêmea Texas aí Azul, ó Ela é uma portadora de Que gerar uma fêmea De um casal de Texas Com ovo, né A irmã dele nasceu tudo Texas Canela Ela é a única que nasceu Assim, azul Né Ele já está com dois filhotes Acredito que os outros ovos Não vai nascer Os outros ovos Não vai nascer Porque já tem tempo Né Filhotes Então já está bem Bem avançado já Aqui tem o outro casalzinho aqui Começou a botar É aquela Texas Com aquele Do que faltou Aquele Do que faltou Branco aí, ó Em azul Da primeira alinhada aí Não deu nada Não deu nada mesmo Aqui tem o outro casalzinho aqui Que é o casal de Texas Com furro O furroinha verde aí Ó o farinho Com a Texas Celeste Ó Começou a nascer também, pessoal Nasceu um filhotes já Está grandinho já E a outra Outro casal é esse aqui, pessoal Também está com os filhotes aí Vou ter que tomar cuidado Que os filhotes já estão aqui Grande já, ó E essa fêmea é aquela fêmea Que mata os filhotes, né? São cinco filhotes aí, ó Como vocês podem observar Cinco filhotes Então no meio desse cinco filhotes Tem um Que não é dela Que é um arco-íris Está atrás do Texas aqui, ó Tem que estar feita lá no canto Que não é filho deles, né? É de um outro casal Que eu tenho aqui E a fêmea abandonou ali E eu resolvi botar aí Ela cuidou normalmente, né? Aqui está outro casal Projeto Texas Canela, ó Os Texas Canela aí Normal Com essa Texas verde aí É... Eles estão com um filhote aí, ó Só... Nasceu uma até agora Papo cheio, né? Estão cuidando Bem dos filhotes, né, pessoal? Eu estava com um problema aí Com alguns casais aí Que não estavam cuidando dos filhotes Mas agora está indo tudo bem aí, né? Os casais estão chocando E cuidando Dos filhotes bem Aqui tem aquela fêmea de Texas Canela que está solteira, né? Até hoje eu não casalei Ela entrou em muda aí E eu não botei mais Aqui está aquele casal de Texas O macho Asas Clara Mal É... Cisa Com a fêmea verde aí É... Eles botaram os filhotes Com os ovos aí Mas... Não deu nada, né? Eu resolvi tirar os ovos aí E botar para outra E ela continuou... Choca, né? Entrando no ninho Essa semana aqui Ela parou de... Do choco, né? Não está mais entrando Eu não vim entrando esses dias Aqui tem outro casal aqui Fica, rapaz Pessoal, não vou falar desse casal aqui Porque o... Rapaz, ele estava com seis ovos feios, velho E eu inventei de botar um pozinho aqui para o piolho, né? E não é que ela abandonou o ninho E agora estão cruzando de novo Pode observar que ela está bem cheia de novo É uma fêmea Texas Canela aí, ó Raridade aí, né? E dessa aqui Nunca tinha nascido aqui no criatório Que é da linha azul Muito top mesmo Nasceu... Não nasceu o filhote... Não chegou a nascer o filhote dela, né? Porque ela... Igual eu falei Ela abandonou os ovos e já... Fecha de nascer E quando eu observei Já estava muito gelado, né? Então os embrião já estavam mortos lá dentro, né? E não chegou a... A vingar, né? O filhotinho dela Estava torcendo para... Para nascer aí E aqui embaixo aqui tem um... Um arco-vijo violeta solteiro, né? Estava na muda aí Já limpou a muda Aqui tem dois Texas machos Um asas clara e um normal Aqui está aquele casal do projeto Texas Canela Que também está separado aí, ó Texas muito bonito A fêmea é aquela... Aquela citilante canela, né? Muito top também E aqui está um dos projetos Texas Canela, né? Pessoal, entrou em muda a fêmea O macho também Agora aqui estão ficando bonitos É um casal muito bonito, né? E lá no canto tem dois casais verdes Um que está... Já cruzando já E um que não Esse verde aqui não está cruzando E esse aqui eu já botei o ninf Já finalizou a muda Está bastante avançado, né? Muito bonito, ó Casal no porte grande, né? E é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado aí A atualização aí do Asas Negras aí, né? Estou muito feliz que já... Já vai dar certo aí, né? Eu acredito que... Que essa semana que vem Ela já começa a botar seu primeiro ovinho, né? E estou muito feliz aí Com esse novo projeto aí Na criação aí Valeu! Até o próximo vídeo aí Conto com todos vocês lá Valeu! Obrigado! Tchau!